Bom, meu nome é Renata, eu sou professora de informática, já há quase 20 anos, comecei minha carreira no Colégio de Antigre, uma escola de ensino básico aqui em São Paulo e fiquei com 15 anos e comecei o trabalho com o Moodle já nesse colégio em 2004 e antes disso fui apresentada ao Moodle na USP, nós participávamos junto com o Ale no curso de formação de professores e que atendia professores do Brasil inteiro e de um dia para o outro eles falaram, bom, apareceu um ambiente novo que se chama Moodle, é um ambiente de interação online, uma ferramenta aberta, um software livre, vamos experimentar e vamos desfabilizar o curso através dessa ferramenta e aí a gente teve que se virar um pouco porque não tinha nenhum manual, não tinha nenhum livro e ele estava inicialmente sendo traduzido para português ainda o português de Portugal e a partir daí em 2002 a gente começou a usar com professores e começou a dar muito certo e a adesão no Moodle cada dia mais foi crescendo e também a gente foi percebendo que a atuação do Moodle na sala de aula ela foi crescendo muito, não só em cursos sem configurar uma distância, mas também em cursos em formatos presenciais como a escola básica que hoje eu trabalho, que usa o Moodle como apoio ao ensino presencial de sala de aula. Muito bem, então eu vou deixar mais para frente meus contatos, caso vocês tenham dúvida ou queiram conhecer a escola, fiquem à vontade, tá? Sou tecnóloga de formação, fui me especializando, fiz licenciatura, sempre atuei como professora de informática em laboratório, atendendo ao pedagógico, atendendo as diversas disciplinas com aulas de informática vinculadas a um currículo, né? Aulas semanais que pensavam no letramento digital dos alunos, né? Como formar esse aluno, esse cidadão que está incluído nessa sociedade digital de hoje em dia, tá? E aí, a partir de 2004, nós começamos no formato muito experimental, no colégio que eu trabalhava anteriormente, a pensar o Moodle como uma ferramenta de apoio à sala de aula. Só que os professores inicialmente eram um pouco resistentes, não sabiam direito como usar, então nós optamos por trabalhar internamente no laboratório, no departamento de tecnologia, com algumas experimentações e com a formação dos professores. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês um videozinho muito interessante do que o Igov que desenvolveu, que explica o que é o Moodle. O que é o Moodle? Ela pesquisou na internet e encontrou um software gratuito chamado Moodle, que aparentemente atendia esses objetivos. Mas você sabe o que é Moodle? O Moodle é um ambiente de aprendizagem na web, na qual os professores podem facilmente criar salas de estudo online para disponibilizar materiais didáticos e propor tarefas interativas, como participação em fóruns, construção de wikis, além de aplicação de testes. Para os alunos, esse ambiente possibilita aumentar a troca de conhecimento e o acesso ao conteúdo multimídia, além de melhorar a contenção das aulas. Uma coisa, no entanto, ainda preocupa. O Moodle, apesar de gratuito, precisa ser instalado em um computador dedicado a administrar a rede de usuários e hospedar os arquivos. Ela acredita que isto poderia consumir muito dinheiro, além de exigir o auxílio de especialistas na instalação e na manutenção. Mas ela não precisa se preocupar com isso. Hoje, existem sites na internet que funcionam como servidor gratuito do Moodle, isto é, um lugar na web que o professor pode usar o Moodle sem precisar de instalações ou especialistas. E o melhor, sem nenhum custo. Assim, com apenas alguns cliques, a professora foi capaz de criar seu próprio ambiente online de auxílio à aprendizagem. Tão fácil quanto foi criar uma sala de estudos e cadastrar os alunos para participar das atividades que seriam propostas. Na sala de estudos, Maria busca arquiva sua postila de aula e outros textos que complementam o material didático. Ela também deixa instruções e indicações de leitura sobre a matéria das próximas aulas para que seus alunos venham preparados para a aula. Os alunos gostam da novidade e aproveitam para tirar suas dúvidas sobre o conteúdo disponível, através das mensagens instantâneas no Moodle. Para facilitar esse trabalho e economizar o tempo dedicado a responder essas dúvidas, a professora cria um fórum de discussão, onde as respostas ficam disponíveis a todos e os próprios alunos podem se ajudar. Com o tempo, Maria Lúcia começou a utilizar outros recursos para despertar ainda mais a atenção dos alunos, como colocar imagens e vídeos relacionados à matéria estudada em classe e pedir aos alunos para responderem a testes sobre o assunto. As respostas dos testes são, então, disponibilizadas imediatamente após o término do questionário. Assim, eles podem aprender com seus próprios erros. Ela também estimulou os alunos a colocarem vídeos e imagens referentes aos temas estudados, o que transformou as aulas em autênticas oficinas de criatividade. As informações fornecidas pelo Moodle possibilitaram que a professora incorporasse essas atividades na avaliação dos seus alunos. No final do ano, Maria Lúcia percebeu que seus alunos apresentaram um desempego melhor e definitivamente deram gosto pela história. Além disso, percebeu que foi possível organizar suas aulas de forma mais simples. Tudo isso contribuiu para tornar seu trabalho mais fácil e mais continuador. No ano seguinte, ela não teve dúvidas quanto a continuar a utilizar o Moodle. E que surpresa não teve quando descobriu que não precisaria refazer todas as configurações de sua sala de aula online, pois poderia aproveitar quase tudo do que já havia sido criado. Assim, sobrou mais tempo para a professora atualizar o conteúdo de sua postilha. Assim como no caso da professora Maria Lúcia, o Moodle poderia ajudar muito no seu trabalho. Você já pensou como? Crie o seu ambiente de estudos no Moodle, recomendando-os o site www.9hub.com, que é gratuito e dispensa a instalação. Veja também como Maria Lúcia criou o seu ambiente mudo no vídeo Mudo Passo a Passo. Para saber mais e tirar suas dúvidas, frequente o tutorial do Miki e Gov Explica. Entre agora no portal ingovsp.net e conheça mais sobre a Rede Paulista de Inovação e Governo. O Mudo Passo foi idealizado. A Joyce e o Marcelo trabalham comigo, lá no colégio. O Mudo foi idealizado por um professor australiano, um professor que já sentia a necessidade de ter um ambiente mais amigável, com um custo mais acessível. e em 2001, ele começou a juntar algumas ferramentas e de uma hora para a outra ele percebeu que ele já tinha um ambiente e que esse ambiente poderia ser disponibilizado para a comunidade acadêmica. Então, a gente estava até começando, mas como é que ele poderia... A partir de que ponto que ele imaginou que esse ambiente poderia alcançar o que ele alcançou hoje e o poder dessa rede para distribuir esse ambiente para tantos países, que hoje 175 países usam Mudo e ele já está disponível em 75 idiomas. Então, esse foi um impacto muito grande no meio educacional, porque é um ambiente gratuito, software livre, código fonte aberto, desenvolvido em linguagem PHP, que as pessoas que têm mais condição de trabalhar nesse código fonte podem transformar o Mudo numa ferramenta bem direcionada às suas expectativas e às necessidades da sua instituição. Então, ele foi inicialmente pensado para o e-learning, para o ensino à distância mesmo. Hoje em dia já são mais de 25 mil websites do Mudo já catalogados por eles e a primeira versão foi em 2002, que é o Mudo 1.0, que foi disponibilizado e agora em 14 de maio foi a última versão que eles lançaram no 2.5. E eu vi que esses dias eles já estão lançando a 2.5.1. Então, acho que a grande dificuldade de se pensar em alguns livros e manuais do Mudo é exatamente essa agilidade com que as novas versões vão aparecendo. porque, caso contrário, esses cursos, esses livros, essas apostilas ficariam desatualizadas. Mudo 1.0, que foi a primeira versão que eu fiz. Mudo 1.0, que foi a primeira versão que eu fiz. Mudo 1.0, que foi a primeira versão que eu fiz. Mudo 1.0, que foi a primeira versão que eu fiz. Mudo 1.0, que foi a primeira versão que eu fiz. Mudo 1.0, que foi a primeira versão que eu fiz.